Ei, pode desfazer a cara, já acabou, não precisa mais pedir dinheiro, desfaz a cara. Ela tá fazendo cara, garganta, que eu tô chateada. Ela tá tendo a chateada, tá depressiva. Pô, Graça. O que que é? Eu te conto, essa é a maneira de você tratar a sua filha? Ah, é minha filha? Porque eu fiz sozinha, fiz com o dedo. Não, é minha filha também. Mas a Brite, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, entendeu? E você não pode tratar a menina desse jeito, tá bom? Ah, é? E o carinho que tu dá pra ela tá ali na mesa do bal? Ô, seu... Olha, macia. Eita, eita, eita. Do não se mete falando na minha vida, não, senhor. Vai tomar conta dessa mulher que tá colocando teu chifre na tua cabeça, seu corno manso. Eu, hein? E outra coisa, tu dá mais atenção pra cachaça do que pra Brite, tá, palhaço? Ah, que você tá falando bobagem. Quem é que dá mais atenção pra cachaça? No outro dia mesmo, eu levei ela no parquinho. Que no outro dia, machado, você é cara de palma, cia! Tu chega a me dar a coceira do meu mamilo, hein? Tu levou a Brite pra passear quando era pequena, a mulher não tinha nem dente. Olha aqui, se você não me falasse, eu não ia notar, porque o tempo voa. Quer dizer, eu nem notei. É, o tempo voa e tu continua com a cachaça no sangue, né? É, o álcool, graça, conserva. Depende, que tem umas partes que não conservou, que caiu tudo. Não, não, tu nem resolveu. Eu? Você já não via. Ai, 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 ai... O que que tá fazendo aí, hein? Ah, tá limpando a louça. Tá alavando, sem sabão? Sei lá, sem sabão, a louça? Tá querendo dinheiro? Não eu te pedi nada, não quero nada. Ah, você tá fazendo essas coisas dentro de casa, porque quer dinheiro com você. Você tem uma, palhaça, faz as coisas à toa. Olha, desse jeito você até me agride, sabia, mãe? Eu não ia te pedir dinheiro, meu, não. Não. Ia pedir só o cartão de crédito porque o meu, assim, bloqueou. Ah, é? Eu tô com a minha paciência bloqueada. Eu faço o quê? Com a minha paciência também. E aí? Gente, tá todo mundo estressado nessa casa. A Brit chegou aí com uma cara horrorosa. Não, com uma cara horrorosa ela chegou no mundo. Mas, olha, tô preocupada com a Brit, tá? Porque, assim, tá muito estressada, nervosa. Eu acho que tá na hora dela inaugurar, ó, o playground dela pra ver se dá uma leveza, assim, fica mais leve. É curioso, né? Porque se for fazer coisa no playground que deixa leveza, tu devia ser pruma. Tu não para com esse playground? É o tempo inteiro alguém brincando no teu play? Se parece até o parquinho da... É o parquinho da Mônica? É, só que agora, agora eu tô numa outra área. Agora eu tô, assim, na coisa da mentalização, entendeu? Eu tô agora, ó, meditação. Parece que quer o cartão pra meditação? Não, não preciso, porque eu não preciso pagar. Tá na aula? Porque a minha aula de meditação já tá toda paga. Eles estão me pagando pra dar aula em grupo, entendeu? Grupo pau. Ah, suruba. Não, não tem nada a ver com suruba. Não tem nada a ver com suruba. Eu vou ali ensinar o grupo a entrar em transe. Maravilha. Vai, cara. Tu para de falar as mer... Olha aqui. É transe, né? Nada demais. Foi assim que eu te fiz, transe anos. Olha! Caraca! Nossa! Nossa! Urra! Ô, Britney, tia, tu tá igual aquelas bonecas que nós colocamos na estante de madrugada, tu acorda e fala, ah, meu Deus, sei que você... Maravilhoso, gente. Ai, Britney, você não vai pra aula hoje? Ai... Tá doente? Ah... Greve, meu Deus, tanta greve, essa menina não vai aprender nada, mãe. Ah, você vai aprender? Vendo que ela vai pra escola todo dia, ela não aprende com uma peça faltando. Não tá em greve, não. O cara diz que eu não quero ir. Por quê? Por quê? Por que não? Porque não não é resposta, Capitão Caverna. Ah, é? É sim, resposta, porque a senhora sempre usa com a gente. Quando eu peço pra sair, a senhora não deixa. Eu não posso falar? Porque eu sou mãe, eu falo o que eu quiser. Sai do meu caminho, Tamagotche! Querido, Britney, mas você não vai pra escola. Você ama a escola. Amava! Do verbo amor. Palhaçada? Ainda bem que a moça é palhaçada de escola. Também que a moça é palhaçada de escola que isso estuda, estuda, estuda pra continuar na merda. Não quero mais estuda. Tá bom? Você vê os ator aí. Tem um monte de ator formado, ele se forma. Ele se forma aí, negócio de advogado, se forma em medicina, aí o ator vai ganhar dinheiro quando faz novela. O que adianta estudar? Eu não concordo. Ator estuda muito, sim. Veja o meu caso, a minha experiência. Eu faço aula de canto, dança, interpretação, xing, balé, dança do ventre, história do teatro... E por isso continua pobre. Não ia perder nada. Tá. Onde tá indo aí? Ei, tá indo aonde? Olha aqui, o almoço tá pronto. Tá ouvindo, Calma? Eu sou surda. Não quero jantar, não quero almoçar. Meu Deus, mas se põe azeite até pedra, tu come, Brit. É mesmo. Não chora, não. Piora pra tu, piora pra gente. Chora, é. Primeira pra essa garota, essa... Olho de amolafacão é tão olhuda. Sinceramente, ela não falou mãe, ela falou estrogonofe. Eu não quero comer. Tá chorando por quê? Eu tô com fome. Como é que é, Brit? Como é que é essa história? Aí eu falo, tu come, não quero comer. Aí tu chora, tô chorando, tô com fome. Ah, pra porra, né? Ainda bem que eu nasci homem, porque mulher é um bicho estranho, esquisito. Essa questão de nascer homem bateu na trave, né? Aê, vocês tão sabendo da Brit? Não. Por que foi? Não, o que que houve? O que que houve? Tem um bando de meme dela espalhado e viralizando. Ai, meu Deus... Ô, Mickey, volta aqui. Não tá vendo o que a tua irmã tá falando? A tua irmã tá morrendo. Ela tá à beira da morte. O quê? Ela tá viralizando. Ó, mãe, deixa... Meu Deus do céu. Isso deve ter sido a febre amarela transmitida pelo macaco. Ó, mãe, ela tá falando da internet. Cara, eu tô falando da internet, bro. Ela tem um bando de montagem da Brit, debochando da aparência dela. E o macaco não transmite a febre amarela. É o mosquito. Quantas vezes vai ter que ser dito que é o mosquito? Entendeu? Já foi dito isso milhões de vezes em réis nacional. Sim. O quê? Temos que dizer novamente no Multishow. Não. Que não é o macaco. Que pecado, não? Pois é, cara. Tadinha da Brit, cara. Não, tadinha do macaco. Olha só, cara, nossa preocupação agora tem que ser com a Brit, cara. É verdade. A gente tem que fazer alguma coisa. Com certeza. Por isso que eu vou dar uma volta pra pensar um pouco, tá bom? Calma. O Mickey? Ei, ei, ei. Volta aí. Volta. Volta. Onde é que você pensa que vai? Volta. Volta. Tá sabendo da Brit? Tá muito requentado mesmo, né? Tu é um velho bobo, né, mocinha? Ah, por favor. Quando tu vem com a mensagem, eu já li, já repartilhei, já compartilhei. Compartilhei. Vamos ver, deixa ver. Mas olha o absurdo que tão fazendo com a Brit. Olha, olha o absurdo. Olha, olha o absurdo que tão fazendo. Tá rindo? Tá rindo? Tá encorcionado. Tadinha, gente. É a Brit. Isso é bullying. Que bullying? Isso é uma brincadeira, gente. Agora tudo é bullying, bullying, bullying. É uma brincadeira muito da sem graça, meu irmão. Quem fez isso é um recalcado, é um complexado, é um palmolão, meu irmão. Esse cara foi que isso aí é arte, entendeu? Isso não é arte coisa nenhuma. Isso daí é crime da cadeta. Sabia disso? Crime? Sério? É. Mas calma, calma. Assim, eu achei que realmente ele... É engraçado, meu irmão. É engraçado, mas se eu encontrar esse cara, ele vai ver só. Eu vou dar o parabéns pelo trabalho e aí depois eu acabo com a raça dele. De quem é o celular? É mil. Então fica. Gente, vai ensinar, cara. Tô apavorada. O que foi? Tô apavorada. Mãe, eu tô apavorada. Vocês já viram que tá na internet? Eu vi. A Brit viralizou e tá transmitindo doença pra todo mundo. Mais ou menos isso. Caraca, nada disso. A gente tava falando disso aqui agora há pouco, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que arrumar uma psicóloga pra conversar com a Brit, pra elevar a autoestima dela. Eu tenho uma pra indicar. Bola, uma raia boa. Mas a gente também precisa ajudar, viu? Principalmente a senhora, dona Graça. A senhora precisa mostrar pra Brit o quanto ela é bonita. Não vou conseguir. Não, eu sou mãe, mas não vou mentir. Não consigo, você não consegue mentir. Calma aí, calma aí. Isso aí gera depressão, brother. Sim. O bullying já levou várias pessoas a se suicidar. Verdade. Não! 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 Não, não, Maurício! Calma! Não faz nada! Calma! Calma! Que isso, mãe? Eu só ia aparar minha franja! Ai, graças a Deus. Não, não para não que vai ficar pior. Não, não, não. É... A mamãe tá falando que você... Tá, você é... Tá, é lium... É lium... Da! É lium... Da! É lium... Da! Fala, Maurício! Limpa! Não! Limpa! Limpa! Não, mãe? Que é carença? É lium... É uma coisa boa! É uma coisa boa! É! É verdade! É... Não! É sim! Sim! Muito linda! Jura! Que lindo! Que lindo! É! Que lindo! Que lindo! Que lindo! É linda mesmo! Mãe, pelo amor de Deus! Cara, foi difícil pra cacete! Nossa, ao contrário, é a vontade do meu corpo! Que isso! Filha, 20 minutos se passou e a cara dela continua igual! Como é que é? Mas a cara dela não vai mudar, dona Graça! Ah... Eu não sou esteticista! Eu sou psicóloga! É uma mudança interna! Entende? Então eu preciso escutar a saia! Pra poder continuar meu trabalho! É uma palhaçada! Quem vai sair daqui da minha casa é você! Pode saindo! Pode saindo! Eu posso até sair, mas eu quero meu pagamento! Pagamento? Porque tu não fez nada! Ué! Mas se eu sair da minha casa... Ah... Nossa, que bolsa difícil! Eu sair da minha casa! Ah... Eu sou uma profissional! Eu não tenho culpa se a senhora não quer deixar eu terminar o meu trabalho! Ah, é? Então... Muito bem! Aqui, ó! Aqui tá teu dinheiro! O que é isso? Teu dinheiro! Ah, mas não tem nada aqui? É subjetivo! Igual o teu trabalho! Tá? Imagina que tu vê! Olha só! Palhaça! A senhora tá pedindo! Isso dá um processo! Tá! Eu vou lhe meter um processo! Tão querendo meter tanta coisa em mim que não metem, ó! Vou lhe meter um processo! Deixa o processo vir, meu amor! Deixa o processo vir! Que eu quero ver o juiz olhar pra minha cara! E ter coragem de me cobrar alguma coisa! Ah, papurra! Ela tá achando que eu sou maluca! Tenta aqui! Conversar contigo! Tinha esquecido! Deixa eu conversar! Fala aqui! Fala contigo! Eu quero falar um negócio pra você, Brito! O que você fala? Você nasceu com... Desfavorecida de beleza? Aham! É... Mas na vida nem sempre a gente é do jeito que a gente quer que é! Entendendo? Na vida nem sempre a gente pode ser do jeito que é! Pra você ver! O Maiko, ele nasceu com piruzinho e não queria! Aí a Marraia queria o piruzinho do Maiko, mas vem sem! Aí vai trocar? Não tem como trocar! A gente tem que ser como... Entendeu? Deus mandou! Então se aceita do jeito que tu é! Seja feliz! Tira o capacete! Vai viver! Não, não tira não! Melhor não! Deixa, deixa, deixa! Vai, vai, vai!